Olá, boa noite. Começa agora o Redação TVE desta quarta-feira para falar sobre um estudo liderado pelo Instituto Oswaldo Cruz e pela Universidade Federal de Juiz de Fora com a colaboração de diversas universidades e centros de pesquisa do Rio de Janeiro. Ele trouxe novas informações sobre o impacto do vírus, do coronavírus, no sangue. E essas descobertas podem contribuir para novas terapias para o tratamento de pacientes graves. Veja na reportagem. Desde o início da pandemia, equipes hospitalares que recebem pacientes com coronavírus observaram maior suscetibilidade dos casos graves a disfunções da coagulação do sangue. O estudo do professor Eugênio Rotes surgiu da relação da COVID-19 com maior risco de trombose. A gente tinha ali no início essa relação da COVID-19 direta com o sistema respiratório e hoje a gente vê que são problemas hepáticos, renais, do próprio sangue. É muito mais amplo, né? E esses estudos servem justamente para a gente poder agir e ter impacto no tratamento diretamente, né? É, exatamente. Na verdade, as alterações da COVID-19 no sistema cardiovascular, ele perpassa por todos os demais campos, né? Porque essa agregação das plaquetas com outras proteínas do sangue formando os trombos é um processo natural envolvido na coagulação e na cicatrização, mas quando ocorre no espaço intravascular de forma descontrolada vai gerar esses trombos que podem entupir vasos e aí esse entupimento do vaso prejudica os tecidos daqueles vasos que foram... a circulação foi interrompida. Então o entupimento de um vaso pode levar a um infarto, pode levar a um derrame, pode levar a um quadro de trombose, que tem sido bastante descrito nos pacientes com COVID-19 grave. E nós, ao mesmo tempo que nós recebemos uma... obtemos uma amostra de sangue de um paciente com COVID-19 grave admitido na unidade de terapia intensiva e nós temos o cuidado de obter essa amostra logo no início da internação e essa amostra é levada para o laboratório, onde nós isolamos as células e isolamos outros componentes do sangue para investigar o que a COVID-19 grave altera a nível das células e das moléculas. E em paralelo, uma equipe de pesquisa clínica está acompanhando esses pacientes nos hospitais e isso nos permite que, com o passar do tempo, nós podemos buscar associações entre o que está acontecendo ao nível das células e das moléculas na amostra que a gente recebeu e como a doença avança nesses mesmos pacientes. O estudo mostrou que maiores níveis de ativação das plaquetas responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea podem indicar potencial agravamento da doença. Isso coloca em perspectiva que o acompanhamento da ativação plaquetária e da ativação da coagulação pode funcionar como um sinalizador de um paciente que tem uma maior possibilidade de progredir com um quadro mais grave e isso pode direcionar a decisão, uma tomada de decisão da equipe hospitalar que trabalha com esse paciente. Um outro ponto importante é que o nosso estudo ele identifica um dos mecanismos pelos quais os pacientes com covid-19 grave tem maior risco de trombose. Então uma vez identificados esses mecanismos, estudos futuros vão poder investigar se medicamentos que inibem as plaquetas e que inibem essa interação podem gerar algum benefício no caso da covid-19 grave. Mas aí vai necessitar novos estudos para identificar quais são esses medicamentos e quais os possíveis benefícios que eles trazem para o quadro desses pacientes. E hoje faz seis meses que foi confirmado aqui no Brasil o primeiro caso de covid-19. De lá para cá, o que mudou no tratamento? Para explicar quais são os protocolos que têm sido usados pelos profissionais de saúde para o tratamento da covid, em especial naqueles casos mais graves, nós vamos conversar agora com o diretor técnico médico do Hospital São Vicente de Paulo, lá de Passo Fundo, doutor Adroaldo Malman. Doutor, a gente sabe que cada caso é um caso, mas em linhas gerais, o que mais tem funcionado e o que é o protocolo básico aí no hospital? Boa noite. Boa noite. Bom, gente, em relação ao atendimento dos pacientes com covid-19 aqui no Hospital São Vicente de Paulo, aqui de Passo Fundo, é importante salientar que a todos eles, quando chegam ao hospital, o protocolo que nós usamos é o uso, é oferecido ao paciente cloroquina, invermectina, azitromicina. É importante salientar que o paciente, aquele que já tem alguns exames, principalmente uma tomografia que faz de tórax e que mostra aquele sinal clássico do clássico próprio do covid-19, o fosco, nós, nesses pacientes, o protocolo é usar o uso do anticoagulante, muitas vezes o uso de um outro associado, antibiótico associado, e esse paciente fica numa unidade intermediária, se ocorre, piora na saturação desse paciente, isto é, se a oxigenação dele começa a diminuir, ele é transferido para a CTI, onde que começa a ter todo aquele acompanhamento necessário, e se necessário for, até ocorrer a respiração mecânica. Com relação à cloroquina, que tem uma certa polêmica, porque muitos médicos contraindicam, inclusive, a OMS não apoia mais esse protocolo, né? Como é que funciona? O paciente tem que estar ciente, tem que ter uma autorização, caso deseje realmente receber esse tratamento? Exatamente. O uso da cloroquina é oferecido ao paciente, é oferecido ao paciente, e se ele aceita, ele assina um termo de compromisso, que foi esclarecido todos os quadros dele. Devemos salientar que todo paciente ao usar cloroquina, aqui no nosso hospital, faz parte do protocolo, é realizado um eletrocardiograma prévio, e é acompanhado na sua internação, se existe alguma alteração, outros exames cardiológicos, se necessário for. A verdade é que a cloroquina sempre é oferecida aos pacientes. Além do anticoagulante, as pesquisas com corticoide também têm tido bons resultados, e é algo que tem contribuído para muitos pacientes. Como é que tem sido a utilização no hospital agora, doutor? Todo paciente nosso que necessita de uma respiração mecânica, ou mesmo antes, quando ocorre que ele não está ocorrendo uma boa oxigenação, é oferecido a ele, faz parte do nosso protocolo, o uso do corticoide. O corticoide que é a dexametasona em dose plena, isso faz parte do nosso protocolo juntamente com as outras medicações e o anticoagulante. Isso é fundamental, porque ocorre, como nós vimos na reportagem anterior, o problema da ativação plaquetária no COVID-19 é de levar a formar trombos, e esses trombos podem ocorrer tanto no sistema nervoso central, no cérebro, como ao nível renal, como ao nível abdominal, ou nos membros inferiores. Isso é importante o uso, então, do anticoagulante para que isso não ocorra. Outra coisa que tem chamado a atenção e que o senhor comentou já previamente aí a entrevista, é que vocês também têm em passo fundo aquela máquina, o equipamento, que é uma espécie de pulmão fora do corpo, usado em alguns casos bem graves. Exatamente. Nós já tivemos a oportunidade em usar alguns casos aqui, quando necessário for. é uma coisa que tem que ter um médico da cirurgia cardiotorácica associado, juntamente com a enfermagem e os outros médicos clínicos, para se fazer esse processo e o perfusionista. Nós usamos alguns casos, alguns nós tínhamos sucessos, e outros, infelizmente, nós não ocorremos a vitória, isto é, que é a vida do indivíduo. Está certo, doutor Adroaldo Malman, do Hospital São Vicente de Paulo, lá de Passo Fundo. Obrigada pelos seus esclarecimentos, por contar um pouquinho como está o tratamento da Covid-19 hoje no seu hospital e no Rio Grande do Sul. Uma boa noite. Boa noite, Adroaldo. E seis meses depois da confirmação do primeiro caso de Covid aqui no Brasil, vamos ver como estão os números da pandemia no nosso estado? De ontem para hoje, foram notificados mais de 3 mil novos casos e 74 mortes relacionadas ao coronavírus. Com isso, o total de óbitos subiu para 3.235 e os casos confirmados se aproximam dos 116 mil. Em acompanhamento com o vírus ainda ativo, são mais de 7.500 pessoas. Outras 105 mil já se recuperaram. A ocupação dos leitos de UTI está em torno de 77%. E há duas semanas nós mostramos aqui no Redação TVE os primeiros voluntários recebendo a vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, que é uma das esperanças aí para pôr fim a essa pandemia. A aplicação é feita pelo Hospital São Lucas da PUC e esta semana os voluntários voltaram para lá receber a segunda dose. A vacina está na terceira etapa de testes, estágio em que poderá comprovar a eficácia. Aproximadamente 100 voluntários, profissionais de saúde que estão trabalhando no atendimento a pacientes com coronavírus, já receberam a segunda dose. Além do Hospital São Lucas, outros 11 centros do país participam da pesquisa. 852 pessoas fazem parte da testagem aqui no estado. No total, o estudo envolve 9 mil voluntários. Metade recebe a vacina, a outra metade ganha placebo, substância sem efeito. Luciano Marini, médico intensivista do São Lucas, relata como está sendo o processo. Agora que eu fiz a segunda dose, eu fico um pouco apreensivo pelos resultados, que eu sei que não vão ser resultados a curto prazo, mas eu tenho muita esperança de dias melhores. Esperança de que essa vacina dê o mínimo possível de efeito colateral, que tenha uma eficácia comprovada e que com ela a gente consiga acabar com a pandemia. A ansiedade pelo resultado é compartilhada pela técnica em enfermagem, Fabiana. Que o quanto antes saia o resultado da pesquisa e que a gente tenha boas notícias para que seja uma das vacinas e dê certo para que a gente já comece a vacinar a grande maioria da população até o final do ano. A pesquisa deve ser concluída em dezembro, mas o acompanhamento dos voluntários segue até o fim de 2021. Hora de conferir como fica o tempo amanhã. Uma frente fria vai deixar o tempo instável na maior parte do estado. Volta a chover amanhã aqui no Rio Grande do Sul. Os detalhes da previsão no mapa. Nas fronteiras com Uruguai e Argentina, o dia já deve começar com chuva. Ela vai chegar à tarde na região central, no noroeste e norte. E as temperaturas seguem agradáveis. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Variação entre 18 e 26 em Jaguari. E no município de Antônio Prado, os termômetros vão dos 14 aos 25 graus. Depois do intervalo, tem uma matéria mostrando como os idosos estão convivendo com a pandemia. E ainda uma conversa com o músico e ex-colega da casa, Demetrio Xavier. A gente já volta. Redação TVA está de volta para contar sobre uma pesquisa. divulgada recentemente, que revela como os idosos, o que os idosos têm feito para se ocupar durante a pandemia. E o quanto o coronavírus influenciou a rotina deles. Veja tudo isso na reportagem da nossa parceira, a TV Cachoeira. Desde março, a Irene e o Orseni optaram pelo isolamento social. Só saem em caso de necessidade e sempre com todos os cuidados. Cuidando o máximo que pode para também evitar alguma coisa e também transmitir alguma coisa para a família. A gente nunca sabe. A preocupação dele é também de 81% dos brasileiros com mais de 60 anos de idade. Além disso, 89% deste público se cuida por medo de ser contaminado pela Covid-19. O casal aprecia a televisão, mas a Irene se inclui entre os 61% que se refugiam na cozinha, produzindo delícias para desestressar e passar o tempo. Todas essas delícias aqui, bora só vocês dois aqui. Quem é que consome tudo isso? A gente dá para os filhos. Faz uma ação, né? Eu acho que os amigos, os parentes, os padres, ele consertou a gente. É? Uhum. E essa aqui é a fabricação dele, olha. Ah, seu seninho também domina? Nossa! Uma cuca? Nossa, tudo também, é. A dona Benta, de 85 anos, descobriu a música e a composição de letras para se ocupar. E está gostando dessa nova experiência? Estou gostando, é diferente, é muito satisfatório, porque tu escreve e depois tu decora aquilo ali, tu vai para frente do espelho, tu faz encenação. E tá? Aí a senhora grava um vídeo, envia para os amigos? Gravo, gravo vídeo, envio para os amigos. É isso aí. O comportamento proativo da dona Benta seguramente representa muitos idosos que optaram por mudar e se adaptar. A pesquisa monitoramento COVID-19 60+, realizada pela Mindminers, em parceria com a consultoria Hype 50+, e a AGTEC Jano busca dados sobre alterações de hábitos de consumo e comportamentais da população acima de 60 anos em tempos de pandemia. O levantamento apontou que esses cerca de 30 milhões de brasileiros estão apreensivos com o atual momento. 71% estão refletindo mais sobre a finitude. 89% tentam ocupar a mente para reduzir o impacto emocional. 94% se preocupam com o bem-estar da família e amigos. 60% têm medo de morrer. 62% passaram a assistir mais televisão. 61% cozinham mais. 52% leem. 46% mais tempo nas redes sociais. A psicóloga Lisiane Omirich reitera que é um momento de exceção e que há necessidade de cada um fazer sua parte da melhor forma possível. Não existe coisa pior do que tu ficar ocioso dentro de casa, sabendo que tem muitas coisas para fazer, empurrando com a barriga, e depois, além de não fazer, ainda tem que lidar com a culpa. Então é melhor se organizar, estabelecer uma rotina, o grau de aproveitamento do tempo é muito maior e depois que tu deu conta dessa rotina que tu estabeleceu para ti, é muito mais fácil depois tu aproveitar esse tempo livre, porque aí tu aproveita nem que seja para não fazer nada, porque o não fazer nada também é necessário para o cérebro poder descansar. E agora as informações da cultura. No próximo fim de semana, acontece o lançamento da edição de número 20 da revista Cavalo Louco, da tribo de atuadores, Oi Nós Aqui Travês. Será a primeira edição totalmente virtual, melhor, digital, nos 15 anos da publicação. O lançamento será pela plataforma Zoom, às 10 horas da noite do próximo sábado. Vão estar na sala virtual os atuadores da tribo, colaboradores da revista e atrações especiais surpresa. Com 15 anos de história, a publicação nunca deixou de circular nas escolas de teatro, universidades e entre atrizes, atores, pesquisadores e estudantes. A Cavalo Louco será distribuída gratuitamente no lançamento. Para garantir entrada na sala, basta enviar e-mail para terreira.oinois.gmail.com solicitando o link. As inscrições têm vagas limitadas. Acredito que se pensarmos no panorama atual e na falta de políticas públicas que incentivem a pesquisa, a produção de conhecimento, chegar ao número 20, 15 anos depois, é realmente um grande feito. Então a gente quer sim celebrar com vocês esse momento. E na Agenda Cultural da Semana, destaque para a transmissão ao vivo, que o comunicador e músico Demetrio Xavier, ex-colega aqui da FM Cultura e da TVE, vai fazer pelas redes sociais. Ele que de 2011 a 2018 apresentou na FM Cultura o Cantos do Sul da Terra, com música latino-americana. Neste sábado vai tocar Atahualpa e o Punk e agora ele conversa com a gente ao vivo. Demetrio Xavier, boa noite. Que bom poder conversar contigo de novo aqui agora ao vivo. Conta para a gente então que show é esse? Qual é o repertório? Que saudade, Dalva. Saudade da casa, saudade de vocês, saudade dos cantos do Sul da Terra, como não? Muito legal. Esse show vai ser sobre aquele autor que as pessoas já se acostumaram a me ver referindo ou trabalhando de alguma maneira, que é o argentino Atahualpa Jupanque. E é uma pequena série de canções, como um recital, poemas também, alguns outros cacos de imagens, de vídeos que vão ser transmitidos com esta hora marcada, às sete e meia da noite do sábado que vem, do dia 29, pelo Facebook do Nopalco Produções. E tem um sentido muito legal de solidariedade nisso aí. E por que a escolha do Atahualpa e o Punk? Qual é a contribuição dele aí para a cultura latino-americana? Você que é especialista nessa área. Pois é, Dalva. Por um desses paradoxos, assim, bem regionais, bem nossos, bem americanos, no sentido de latino-americanos, inclusive, a gente, do ladinho aqui de Atahualpa e o Punk, conhece ele menos do que muitos europeus, até muitos japoneses o conhecem. o Punk é uma referência de canção popular, mas também de pensador, também de escritor, mundo afora. E uma referência que ocupa todo o século XX. É um cara que começou a trabalhar muito jovenzinho, ele que nasceu em 8 e faleceu em 92. E, para ter uma ideia, faleceu praticamente no palco. Desceu do palco, se sentiu mal e tal, na França, faleceu aos 84 anos. Então, é um cara que, durante todo o século XX, foi uma referência mundial, como eu dizia. Tem a obra como currículo em universidades, uma obra estudada, interpretada. Um cara que vai muito além da canção e que vai muito além do regional. Às vezes, a gente o associa a esse mundo gaúcho e acha que é só isso, e é muito mais do que isso. E ele tinha um lugar, uma dessas palavras, assim, que a gente compartilha com argentinos e uruguaios, ele tinha um lugar que era a sua querência. Não é onde ele nasceu, mas era o lugar do coração, o lugar onde ele gostava de estar, no interior da Argentina, que é um sítio chamado Água Escondida, em Serro Colorado. Quem gosta de Jupank vai ver que tem muitas canções que falam do Serro Colorado. Nesse lugar, hoje, os restos deles estão enterrados, sem nenhuma espécie de ostentação, com uma pedra simples embaixo de uma árvore. E, nesse lugar, funciona um museu atalual Pjupank. Esse museu, como tantas outras coisas em função da pandemia, está com muitas dificuldades. E esse recital que eu faço também tem o sentido, ou talvez tenha o principal sentido, de angariar fundos, angariar a grana de quem quiser colaborar para essa entidade mágica e fundamental na cultura do continente. Legal. Essa transmissão ao vivo, que também tem essa importante missão, então, de ajudar a Casa Museu Atalualpa e o Pank. E conta para a gente um pouquinho agora, Demetrio, de como é que está sendo a tua quarentena, como é que você está vivendo a pandemia. Está produzindo, está fazendo live? Eu soube que tem alguma produção escrita acontecendo também. Pois é, eu sempre fui da pluma, como diziam os antigos. Sempre gostei de escrever. E, na verdade, escrevia muitas coisas para mim. Nesse momento, algumas dessas coisas estão sendo veiculadas num ou no outro espaço. Eu estou me dedicando muito a isso. Eu estou sempre, claro, tocando, participando de lives e tal, mas eu ainda não tinha montado o meu espetáculo. Eu estava nessa condição meio de intocado, de quem está dentro da sua toca um pouco, reavaliando coisas, mas, sobretudo, por algumas razões que são de cenário. Por exemplo, eu acredito, como muitos colegas acreditam, colegas músicos, que não é um momento de músicos que têm uma fonte fixa e, entre parentes, segura de recurso, de vencimentos, disputarem espaços remunerados. Então, por isso, eu não estou participando de muitos projetos, porque eu sou funcionário público há muitos anos e posso abrir mão dessa participação nesse momento. As pessoas que têm me convidado têm sabido disso. Como eu estou dizendo, isso é um ponto de vista que está muito mais disseminado do que as pessoas podem pensar. Tem muitos colegas agindo da mesma forma. Então, por isso, talvez as pessoas não estejam vendo alguns de nós em projetos que estão rolando por aí. Porque talvez seja um momento de priorizar esse espaço para pessoas que estão numa batalha mais dura em função da pandemia. E agora, a primeira vez que eu monto algo realmente específico e montado por mim é essa quarteada. Quarteada é aquele termo gaúcho que significa uma ajuda. Tirar alguém do atoleiro, puxar na corda da quarta com uma junta de boi ou na cincha de um cavalo, é tirar alguém que está atolado. Muitos de nós estamos meio empantanados e eu sei que há muitos lugares e pessoas para auxiliar nesse momento. Então, o meu convite principal não é a vaquinha para o Cerro Colorado, para a água escondida. Eu quero que as pessoas assistam. Eu acho que o recital é muito bonito. As músicas foram gravadas na minha casa, na beira do meu fogo. e não há necessidade de pagar para assisti-lo. Uma oportunidade, então, neste sábado, a partir das sete e meia da noite, para conferir o trabalho do Demetrio Xavier. Demetrio, muito obrigada pela sua entrevista aqui. E a gente quer uma palhinha sua para encerrar o programa, viu? Então, vai te preparando aí enquanto eu me despeço, porque hoje é assim que a gente encerra o Redação TVE com a música do Demetrio Xavier. Lembrando que, a seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e também as aulas do Pré-Enem. Nós voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Boa noite. Se cuida, é contigo, Demetrio. Obrigado, gente. Até sábado. Aqui canta um caminante que muito há caminado e agora vive tranquilo e no cerro colorado. Largo a minha plaza ao vento por onde quer que vou. Sou árvore cheio de frutos como plantita em mistol. Quando encillo mi caballo me largo por las arenas e na mitad do caminho já me olvidau de las penas. Camiñaga, Santa Helena, el churqui, rayo cortao, não há pago como mi pago vive o cerro colorado. A sombra de um nostal eu estou sentindo de repente. A sombra de um nostal na plaza e tal como bra de um будете e tal su tower e tal como